Nós vamos falar agora sobre a previsão do tempo para esse final de semana. A ASEMAR emitiu uma alerta de chuva que pode se estender até amanhã, sábado. Vamos fazer o seguinte, vamos chamar o Ivan Lemos, que ele tem informações importantes sobre a previsão do tempo. Ivan Lemos, o tempo tá mais ou menos, mais ou menos, abre, chove e tal. Nesse final de semana teremos chuvas mais intensas, é isso? Previsão de chuva até amanhã, sim. Sim, Wilson, nesse momento chove praticamente toda a faixa leste do estado, ou seja, quase em todo o litoral de Alagoas. Chuva fina, às vezes chuva que pode preocupar porque ela se estende até amanhã. Vou conversar agora com o Vinícius Pinho, aqui da sala de alerta da ASEMAR. Vinícius, boa tarde, a gente tá vendo aqui que tem bastante nuvem, chovendo bastante no litoral do estado nesse momento, né? Boa tarde, é verdade, a gente tem bastante instabilidade sobre todo o estado de Alagoas, principalmente na metade leste do estado, onde já chove desde as primeiras horas da manhã, e essa chuva tende a se estender principalmente até o final do dia de amanhã. Amanhã a gente tem que ter uma atenção um pouquinho especial, principalmente para a metade norte do estado, zona da mata norte e litoral norte do estado. E essa é uma preocupação que a gente tem porque é a região onde ficam nossas principais bacias hidrográficas. Até o momento, o nível dos nossos rios, eles encontram-se estáveis dentro de uma normalidade, mas caso essa chuva permaneça até amanhã e caso ela intensifique de hoje para amanhã, a gente pode ter uma elevação no nível dos rios, mas até o momento tá tudo dentro da normalidade. Nesse mapa aqui a gente consegue observar que está com bastante nebulosidade nesse momento em toda a parte do litoral do estado, e aqui nessa região, Maceió, litoral norte, é a que mais preocupa vocês, principalmente no caso de amanhã, né? É, exatamente. A gente tem um aviso meteorológico vigente até amanhã. Toda essa faixa leste do estado de Alagoas, a gente tem bastante nebulosidade. Nós temos um outro sistema meteorológico que também está se deslocando do oceano em direção ao continente, e ele pode provocar mais chuva no dia de amanhã, principalmente naquelas regiões que eu falei, metade norte do estado de Alagoas, metade norte do litoral e da zona da mata. Ou seja, essa nuvem, acho que a gente percebe que é uma grande nuvem, pode parar um pouquinho e pode vir mais chuva, que é essa que preocupa para amanhã. Exatamente. A gente deve ter uma melhoria no tempo entre o final da tarde e noite, como a gente está percebendo esse corredor sem umidade aqui, mas depois esse novo sistema meteorológico pode voltar a atingir o nosso estado e a gente pode ter mais chuva aqui em toda a região. Até o momento acumulado se preocupa ou está sob controle? Não, até o momento está sob controle. A chuva tem sido contínua, mas tem sido uma chuva fraca. A gente tem registros até o momento em torno de 20 a 25 milímetros de chuva, mas como essa chuva tem persistido e deve chover até amanhã, a gente pode ter acumulado significativos em todas essas regiões. Isso agrava também o risco de encostas, de deslizamento de encostas, porque como essa chuva está contínua, isso faz com que o solo fique bastante saturado. E esse solo saturado aumenta o risco de deslizamentos em áreas de encosta. Vinícius, muito obrigado pela sua entrevista ao vivo aqui no Fique Alerta. Como o Vinícius disse, áreas de encostas são preocupação, tanto na capital quanto no interior do estado. Então, se você mora numa área de encosta, deve ficar em alerta, porque essa chuva fina pode ser perigosa e, obviamente, qualquer risco, sair de casa e ligar para o telefone da Defesa Civil 199. Volto com você, Wilson. Muito bem, Ivan. Muito obrigado. Agradeço também ao Vinícius Pinho pelas informações. Então, teremos chuvas hoje e amanhã. Espero que nada aconteça de mais grave, porque o solo já está bastante encharcado. Tá bom? Tempo fechado nesse momento. Chuvas, né? Enfim. Mas que sejam chuvas, enfim, amenas para não causar riscos às pessoas que estão em locais perigosos. Tá?